oi meus amores hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que eu sempre quis fazer mas eu não consegui fazer por causa é ou eu não tenho tempo de chegar antes para conversar e pedir permissão ou é porque eu ainda tenho um pouco de receio de fazer na rua e gravar vídeo na rua o que eu acredito que seja isso então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na minha na minha compra do mês que é pouca coisa 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 básica mesmo não liga não se esses idiotas estão estourando coisa aí é coisa básica mesmo e é isso que estava faltando na minha casa porque como vocês sabem é só duas pessoas então eu comprei o que estava faltando o resto eu tenho tudo mistura a gente compra de pouco em pouco né que é melhor é isso vamos lá para lembrar vocês eu comprei no mercado cofeza aqui na minha cidade é um mercado grande e eu acho que é o mais barato que eu pelo menos eu acho que é o mais barato que tem que fazer entrega vamos lá aqui tá um pacote de 5 kg de arroz né dona dona isa eu ainda não experimentei essa primeira vez que eu comprei ele aí comprei dois pacotes de farinha de trigo que na minha casa não pode faltar né comprei esse pacotinho de quarteto de miojo 3 caixinhas de creme de leite da piracanjuba esse macarrão de 1 kg tá esse leite condensado triângulo comprei dois dueto com sal paguei 76 centavos nele que eu gosto de fazer pipoca sempre aí comprei esse macarrão da marca roberta parafusos porque a gente usa uma vez por mês alguma coisa assim 3 molhos de tomate 3 pacotes de café esse daqui eu comprei ele porque ele estava mais barato eu não sei se ele é bom eu vou experimentar e conto para vocês tá esse daqui eu já experimentei tá eu paguei 97 centavos em cada desse daqui e eu falo para vocês que realmente é bom porque eu já experimentei ele é um pouco não chega a ser um quero da vida mas dá para o gasto como molho né se você ferver bem comprei farinha de milho que não pode faltar para o Lucas suquinho comprei 10 pacotinhos de suco que dá para o mês aqui em casa comprei farinha de carofa pronta um absorvente que eu amo esses pacotão assim é difícil achar mas quando tem eu sempre compro porque né a gente sabe nós mulheres sabemos como é ruim ficar comprando isso comprei 2 pacotes de papel higiênico da marca bob 60 metros um detergente esse pacote aqui ó fechado de palmolive sabonete comprei o que estava faltando para minha casa o papel toalha né comprei esse da desmaque para ver para testar também não sei se é bom mas o cheirinho é muito bom gostei comprei sabão em pó da urca porque eu compro sabão em pó de marca barata e ralo sabão em pedra junto para render mais e para limpar mais porque quem é dona de casa sabe que o sabão em pedra ralado ajuda bastante na coisa aqui comprei aqui também ó shoyu da kirim e 4,69 esse molho de pimenta aqui da azteca e comprei 2 óleos da vila velha e é isso a compra do mês foi essa se vocês perceberam eu deixei tudo aqui para provar para mostrar para vocês e gravar esse vídeo para vocês e agora eu vou guardar toda essa bagunça aqui né e foi essa compra eu espero que vocês tenham gostado da da coisa no mercado vou tentar no próximo mês gravar para vocês dentro do mercado mas como eu disse eu tenho que chegar antes para pedir permissão para gravar e eu também não sei se eles vão me autorizar e é isso espero que vocês gostem o vídeo é esse tchau não esqueça de se inscrever e de compartilhar nas redes sociais e deixar o seu like aqui embaixo para ajudar muito no canal um grande beijo tchau